O que é Big Idea dentro do Copywriting? A Big Idea é a grande ideia por trás do conteúdo. Então é o que faz com que o seu conteúdo não seja só mais um, mas ele se destaque de alguma forma. Por exemplo, eu posso chamar atenção falando que Copywriting não é essencial para vender mais. Essa é uma ideia. Aí você vai ficar curioso e vai querer ler. Ué, por que Copywriting não é essencial para vender mais? Eu sempre achei que fosse. Ou então, você não precisa fazer dieta para emagrecer. Apesar de que essa Big Idea já está um pouco batida, que muita gente já está usando. Mas é um exemplo, entendeu? Por quê? Porque dieta sempre foi relacionada ao emagrecimento. Ou então, treinar pesado é o pior que você pode fazer para ganhar músculos na academia. Como assim? Eu sempre achei que tivesse que treinar pesado. Então é uma grande ideia. Então essas ideias disruptivas é o que fazem com que você consiga se destacar. Só que ao mesmo tempo você precisa dar embasamento para elas e elas precisam fazer sentido. Então crie uma Big Idea, mas que seja plausível e verdadeira. Esse que é o grande desafio. A Big Idea A Big Idea A Big Idea Legenda por Sônia Ruberti